Quem tem mulher que namora, quem tem burro empacador Quem tem a roça no mato, me chama, que jeito eu vou Eu tiro a roça do mar, sua labora melhora Tem um burro empacador, eu corto ele na espora E a mulher na moradeira, eu faço cor e mando ir embora Tem prisioneiro inocente no fundo de uma prisão Tem muita sogra encrenqueira e tem violê e brilhão Os prisioneiro inocente, eu arranjo advogado E a sogra encrenqueira, eu vou de laço dobrado Meus violê e brilhão, com meus vestes tão quebrados Bahia, Deus, Rui, Barbosa, Rio, Grande, Deus de Puro Em Minas, Deus, Juscelino de São Paulo, eu me orgulho Baiano não nasce burro, o caos que é o rei das coxilhas Paulista ninguém contesta, é um brasileiro que brilha Quero ver cabra de peito pra fazer outra Brasília O estado de Goiás, meu pagode está no dano O pazar que o pau do miro em Brasília é o soberano Corre em pique da viola, balanceia o chão goiano Vou fazer a retirada, despedir dos mal-estados Adeus que eu já vou embora, que Goiás está me chamando